E agora, no palco da grande final, os oito finalistas da temporada 2011 cantando grandes sucessos de César Menotti e Fabiano! Como anjo, você apareceu na minha vida Como anjo, repleto de ternura e de paixão Como anjo, encanto, sedução, você aventura Que loucura, você desabrochando o meu coração Linda menina! Um olhar inocente e malícia, desejo e tentação E me cobre de amor e carícia, descendo a solidão Só você pra me fazer feliz Anjo, a luz do sol tá me aguardando Anjo, a luz do sol tá me aguardando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu A luz do sol tá me aguardando o meu coração Linda menina Com um olhar inocente e malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia, descendo a solidão Só você Só você pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo, a luz do sol tá me aguardando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Saia dessa paranoia de dizer que tenho outra Porque assim você vai ficar louca É uma barra o teu ciúme possessivo Nunca foi fé daquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol com os amigos ou em qualquer lugar que eu for Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já nem sei o que fazer Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Você e eu Saia dessa paranoia de dizer que tenho outro Porque assim você vai ficar louco É uma barra o teu ciúme possessivo Nunca foi fé daquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol, com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou Quero ouvir Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já nem sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Se liga ou você vai me perder Ciumenta César Melotti e Fabiano! Obrigado, gente! Beijo mais! E o nosso top 8 do Ídolo 2011! Obrigado, gente! Obrigado ao nosso top 8! Que prazer receber vocês nessa festa! Prazer é todo nosso, Rodrigo! Que legal! Tudo bem, gente? Olha, eu queria agradecer de verdade o que ia ser um ídolo pra vocês, hein? Me conta! Eu acho que um ídolo acima de tudo é ser boa referência pra aquele que curte o seu trabalho Pra aquele que te admira Principalmente pra levar com muita seriedade aqui o que você faz e muita humildade Olha, muito obrigado pela presença de vocês Nós agradecemos! Obrigado! Valeu! César Melotti e Fabiano! Na grande final do Ídolos! Eu acho que você vai me dar um ídolo de 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 um ídolo Obrigado.